O que é a universidade? Infelizmente a Universidade de Agostinho Neto sempre foi uma universidade aberta, sempre nos permitiu darmos as nossas opiniões, ainda que elas não coincidissem com as opiniões dos políticos, com a opinião do governo. Achamos que pudemos também já reclamar esse direito a sermos ouvidos enquanto massa crítica, enquanto pensamento crítico aqui no país. Temos um sistema de direito que herdamos de Portugal e então é muito importante que nós comecemos a fazer as adaptações do nosso direito angolano de acordo com as realidades concretas que vamos vivendo. Por exemplo, em determinadas regiões do país, quando o marido morre, a mulher é total e completamente despojada de todos os bens, inclusive a dos filhos. Tiram-lhe a casa, tiram-lhe tudo, até lhe tiram os filhos. Como é que nós vamos tratar disso? O Código da Família, o Código Civil, estabelecem em sentido absolutamente contrário. O Código Civil estabelece os direitos da mulher. O Código da Família estabelece os direitos da mulher. Há algumas questões que merecem, precisam de ser equacionadas. Acredito que haja por aqui algo. Algum bicho que está a dar-me cabo disto. Exatamente, nessa altura mesmo só. Em regra, nós vimos para aqui o fim de semana, porque ficou fora do projeto que nós tínhamos programado, que era virmos morar para aqui. Infelizmente, o virmos morar para aqui estava muito dependente das funções que iríamos exercer. Eu estava a pensar em continuar apenas no ensino, ir fazendo alguma advocacia, mas essencialmente no ensino. Mas depois fui chamada para essa função do Tribunal Constitucional. Por outro lado, o meu marido também que estava inicialmente, tinha mais ou menos concordado em vir morar aqui, também passou a exercer funções novas ao nível do Parlamento e mesmo lá da direção do MPLA. Então, ele trabalha há cinco minutos lá na cidade, ele só precisa de cinco minutos para chegar o emprego. Vir para aqui, para ter que sair às cinco da manhã, realmente. Então, por enquanto, ainda estamos no regime de, à sexta-feira, nós largamos a confusão que é a cidade e vimos para aqui. E como vocês podem ver, isto aqui é o sossego em pessoa. Os meus três filhos, os dois mais velhos, já se casaram e o meu marido tem uma filha do nosso anterior casamento. Esta filha do meu marido tem duas meninas, uma tem 16 anos, a outra tem seis. O meu filho mais velho, com o meu marido, tem três meninas, uma com seis, outra com dois anos e meio e outra com um. Aliás, feitos antes de ontem, quinta-feira, quinta-feira. E depois, ainda tenho o Kene, que é o único rapaz, que é do meu segundo filho. Conto neste grupo, com mais duas meninas, elas devem estar aí a chegar. A Suzy e uma que é minha xará, que também se chama Luzia. Por isso é que eu tenho oito netos. Pronto, esta aqui é a Lili, a Liege, e esta aqui é a xará da avó, né? A Cusola, Luzia. A Lili está a pousar para a fotografia, né? Quando eu trabalhava no Ministério da Educação, e o banco da escola era, as crianças sentavam-se em latas de leite e depois punham os cadernos assim em cima do joelho e escreviam. E eu no Ministério dizia aos meus colegas que vale que os meus filhos já não vão ter banco de lata de leite nido. já não terão, já não se sentarão no banco de lata de leite nido. Quando eles entraram para a escola, os meus colegas disseram aí estão os teus filhos ainda sentados no banco de lata de leite nido. E é verdade. Mas isso é só para dizer que as transformações não se dão assim com a rapidez que a gente pretende. Mas a escola em que estes meus dois filhos mais velhos estudaram e a escola em que o meu terceiro filho estudou já tem uma diferença muito grande. Muito grande mesmo. E é que, portanto, eu acredito que a escola dos meus netos já será, de facto, uma grande escola. E a Angola que nós vamos transmitir para eles acho que nessa altura já será melhor do que é hoje. Vão? Tá bom. Então vão lá na Montanha. Montanha vai já preparar a vossa comida. Está-se toda bonita, bebezita. Hã? Está-se toda bonita. Aos domingos à tarde era para aqui que a gente vinha. Portanto, vinha a matiné. Aqui no cinema Miramar. Foram bons tempos esses. Tempos de criança em que as preocupações eram mínimas, né? As preocupações eram mínimas e então a gente passeava aqui por estes caminhos, brincava. Cada vez que eu passo por estes sítios, por estes locais, esse meu passado, né? Vivo comigo, né? Vivo comigo, acompanha-me todos os dias da minha vida, né? Ser um ex-combatente e um combatente da liberdade, da liberdade, um combatente pela independência do país, é alguém que sacrificou os melhores anos da sua juventude. Os melhores anos da sua juventude. Aliás, como referi no outro dia, a minha geração é essa geração sacrificada, né? Acho que o Pepetela chamou-lhe a geração da utopia, né? Que viveu numa ilusão de um processo que se desenvolveria num determinado sentido, mas que não é exatamente assim. Mas é tudo como a vida, né? A vida nem sempre é exatamente aquilo que a gente quer, não é? Provavelmente, provavelmente terá sido isso. Sonhamos numa certa direção e essa direção não se cumpriu, pelo menos não se cumpriu assim como nós gostaríamos que se cumprisse, né? Hoje eu olho aqui para o meu país e vejo acontecerem determinadas coisas, recuo no tempo e lembro-me que muitas vezes quando estava no Congo e via algumas das coisas que hoje se passam aqui na nossa cidade de Luanda, como por exemplo a desorganização do trânsito, a confusão, as pessoas amontoadas nos transportes, esse que nós chamamos candongueiro, etc. Nós lá dizíamos sempre não, nós não vamos ser assim, Angola não vai ser assim. Esta confusão em Angola, não. E hoje, de facto, eu recuo e digo, olha, como estamos a fazer exatamente a mesma coisa e às vezes, e até pior, e às vezes até pior. Portanto, os processos, os caminhos, a vida, enfim, nem sempre segue o rumo que a gente gostaria. Muitas das coisas por que lutamos ainda não se cumpriram, não é? Muitas das coisas que preconizamos não conseguimos concretizar, nem sabemos se as concretizaremos algum dia. mas uma coisa eu gostaria que pelo menos os meus filhos e os meus netos cumprissem, que é manter esta independência que nos custou tanto a conseguir e pela qual até hoje ainda continuamos a lutar. e a lutar. Legenda por Sônia Ruberti